Pessoal, chegou mais um pedido aqui, esse pedido foi feito pela distribuidora Bartofil e esse pedido deu o valor total de 383 reais, eu vou falar pra vocês aqui sobre cada produto e algumas dicas, então fique ligado, vamos começar aqui pela espátula da Atlas que eu pedi eu pedi a espátula de 8 centímetros e de 12, tá? a que mais sai é essa aqui gente, de 8, que mais sai que o pessoal procura e compra essa de 8 centímetros essa da Atlas também é uma espátula muito boa, pode ficar bastante tempo, porque ela não enferruja já comprei de outras marcas aí que acabou, já chega já aqui na loja enferrujada então, invista na marca Atlas, que é uma marca de excelente qualidade comprei também os rolinhos de espuma de 5 centímetros, também tem que ter aí, comprei da Atlas um rolo show de bola, comprei também fita crepe de 18 milímetros e de 24 milímetros que é a fita crepe a mais fina e a média, e a grossa eu tenho bastante aqui na loja comprei também rolo da Condor, eu tenho um vídeo falando sobre rolo aí, se você quiser saber os rolos que mais vende no material de construção e os rolos que você tem que ter na sua loja acesse esse vídeo aí, que você terá mais informações comprei esse rolo aqui, para pintura anti-respingo da Condor, para parede lisas foi um complemento de pedido também, comprei mais rolo com gaiola tem essa gaiolinha aqui, sem essa gradezinha, tem o que é só um ferro passando então comprei essa opção aqui, de suporte de rolo com gaiola pedi também tomada simples de 20 amperes, é bom você ter na loja também ela tem os furos um pouco maior, para ligar aparelhos aí mais que consomem mais energia, que tem mais watts, mais potência comprei também extensão, gente extensão subiu demais subiu mais uma vez aí, normalmente eu compro extensão de 3 furos né que é 2P mais T, mas subiu tanto que falei não, vou ter que comprar agora só de 2 furos que a diferença de preço é absurda né, é tipo, só por causa de mais um furo ali é 10 reais a mais na extensão, então comprei só de 2 furos para não assustar o cliente, que pelo amor de Deus, subiu demais vou até falar quanto eu comprei essa aqui para vocês essa extensão, deixa eu olhar aqui na nota, essa extensão eu comprei de 13 reais e 58 centavos né mas se ela fosse de 3 furos, ela estava 25 e alguma coisa, mais de 25 reais na verdade né estava uns 28 reais, então preferi comprar de 2 furos realmente a outra não está dando não comprei também martelo martelo da marca Mila infelizmente já chegou assim ó, enferrujadinho né é, algumas ferramentas dessa marca aí ele acaba enferrujando né só que é uma ferramenta baratinha dá para você vender com preço bem acessível para o seu cliente tem também esse martelo aqui da marca Mila também que é essa marca aqui ó, isso é a marca desse alicate né esse martelo que comprei também tá é uma marca mais simples tá uma marca que você pode vender bem baratinho para o seu cliente comprei também o alicate dessa marca alicate, o sempre bom você comprar de 8 polegadas tá eu tenho aqui de 8 polegadas na loja só comprei esse de 7 aqui para testar como é que vai ser a saída 7 polegadas é um alicate um pouco menor tá às vezes o cara quer um alicate para usar de vez em quando só quer ter em casa ali então ele quer comprar um negócio bem baratinho pode ter essas opções bem em conta aqui na loja que tem cliente que procura né comprei cola de contato também não pode faltar no material construção tá cola de contato essa cola de contato da Tecbond tá com preço muito bom na Bartolfio né comprei de quase R$6 então é um preço muito bom dá para vender com preço bacana para o cliente também kit dobradiça de 3 polegadas tá da marca Shield é um kit que vem com 3 dobradiças né pode ser colocado em portas e janelas também lima da marca KF que é uma das limas mais procuradas né da lima dessa marca tá então sempre opte aí por ter lima ou da KF ou da Starret só que a KF ainda é mais procurada do que a Starret disco liso né para cortar cerâmica que é disco contínuo da marca Norton uma segunda linha da Norton que é a Clássica beleza também para cortar cerâmica né porcelanato não pode faltar esse disco comprei também tinta Tecbond cor branco brilhante tá branco brilhante é mais procurado do que branco fosco então sempre coloque branco brilhante e comprei também alumínio tá Tecbond spray alumínio certo é um produto que tá subindo também bastante é um produto que a gente comprava antes aí na média de oito reais hoje já tá saindo na média de dez e cinquenta então temos um aumento aí toda a compra eu observo que tem aumento a distribuidora Bartofil é é uma distribuidora que eu tô comprando mais aí porque eu tenho uma facilidade de comprar no site né então vou fazer fiz até um vídeo sobre eu comprando aí na Bartofil como é que como é que é o procedimento que eu faço pra comprar então olha esse vídeo aí que vocês vão gostar bastante que vai ajudar muita gente e a Bartofil também manda um catálogo às vezes manda um catálogozinho né com os produtos dele e tal essa parte material agro veterinária tá vendo tem bastante aí também beleza gente então esse é o vídeo espero que tenha gostado né se você não é inscrito nesse canal já se inscreva aí deixe seu like e nesse canal tem muitas informações aí pra quem tá abrindo a loja de material construção ou quem já tem uma loja tem bastante dica pra você que quer aprender bastante coisa aí beleza já se inscreva grande abraço até o próximo vídeo e tchau tchau tchau